Onde está você? É isso que eu penso todo dia Nunca mais isso eu consegui ter alegria Esqueço até de mim pra lembrar de você Não deixe fugir o amor que existe entre nós dois Problema a gente deixa pra depois Você precisa entender Volte que hoje o mais difícil é viver No tempo em que estamos raramente Alguém ama assim como eu Onde está você? Há tempo que não tem notícias suas Na janela e colhendo para a rua Na esperança de ver você voltar Onde está você? É isso que eu penso todo dia Nunca mais eu consegui ter alegria Esqueço até de mim pra lembrar de você Não deixe fugir o amor que existe entre nós dois Problema a gente deixa pra depois Você precisa entender Volte Que hoje o mais defenção é viver No tempo em que estamos raramente Alguém ama Alguém ama assim como eu Alguém ama assim como eu